Fala galera, aqui quem? Fala vagabes com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E hoje, gurizada, faz um tempinho aí, já que eu não trago pra vocês um vídeo de ranked de um V1, né, mano Jogar rankeado, a última vez que eu trouxe o V1, eu trouxe no negócio lá dos torneios, né, na beta E hoje eu vou trazer aqui rankeds e só vamos, porque ainda não tenho meu ranked de um V1 Eu tô unranked, né, tô ainda no meio da MD10 aqui E vamos lá, mano, procuro aqui as partidas, tô afim de jogar um V1 hoje E faz sempre que eu não gravo, então, só vamos, né, mano Se der bom, deu bom, se não der, não deu, eu acho que não vai dar bom, porque eu sou um merdinha no X1 Mas só vamos lá, procuro aqui as partidas, já já eu volto Vamos lá, Arthur Doido 007, é o cara O cara além de doido é espião, né, mano Cê é louco, vamos lá O cara é rock tier, não tá de brincation, não Só vamos E como é que vocês estão, hein, mano? Eu gosto de puxar assunto aqui durante as partidas Ih, já fodeu Não, só pra... Só pra eu não, sei lá Não me concentrar muito Às vezes é bom quando eu não me concentro muito numa partida Porque aí Eu, pelo menos, não ligo muito, tá ligado? Se eu me concentro muito, às vezes eu fico mais estressado quando perco E acabo até jogando pior Do que se eu não tivesse, tô nem aí Tipo agora E... Nossa, achei que ele ia me dibrar Achei que ia me dibrar O cara atirou, pegou o puxizinho aqui Ah, mano, por que eu acerto a trave? Opa, essa bola é minha Ah, não Trolei Quase, quase Quase deu bom Quase deu bom Tipo assim, eu tô ranked ainda Mas é sempre bom ganhar no MD10 Quando que não é bom ganhar? Certo, eu tô usando o Afconsole aqui pra botar o Alphabush, né? Obviamente que eu não tenho Alphabush Porque eu sou... Nossa Fodeu Ah Ah, não deu, não deu, não deu Tentei dar um... Um jump aqui Tentei prever o chute dele Mas ele chutou bem 1x0 Vamos lá Que dá tempo ainda de... De virar e ganhar Ih, tomei Não, não tomei Mas ficou ruim pra ele chutar Nice, tirei dele Calma, ele tá longe Só ir com calma e fazer o gol aqui Nice, nice, mano Empatamos aqui Só vamos, só vamos Mas eu tô usando essa rodinha Cristiano Nossa Ah, ah, engasguei Engasguei aqui com a minha própria saliva Mas enfim Ah, o cara deu feio que eu nem vi Mas vou pegar o boost dele Quase entreguei o gol Meus amigos Ahm Eu tô usando a rodinha Cristiano Eu achei ela tão legalzinha Aí não conto, hein Ah, muito fraco Por que a bola foi subir tanto? Se não era... Era caixa O cara subiu na bola Ousadia Tirar lá pro lado Antes que dê bosta, né? Ah, tô com bastante boost Dá pra tentar enganar o cara Ah, mano Eu achei que ele vinha, mano Calma Ah, voltou muito pra trás Mútil para trás Esse jogo tá bem rápido, né? Eu e ele estamos sem muito espaço Pra fazer as coisas Eita O cara me bicou O cara me bicou Sem perdão, mano Ah, tu vai ver, Arthur Tô muito doido, cara Eita, pô O que o cara fez aí, mano? Não entendi Mas quase deu certo Pra ele Ah Sabia Nossa Eu sabia que ia errar Aí eu trollei no nível hard Mas eu não sei porque eu fui de costa ali na parede Eu sabia que ia errar Vamos lá 2x1 Eros, acontece assim, não é mesmo? Achei que ia ganhar esse kickoff Só achei mesmo Tudo que eu acho não acontece Tipo, eu acho que eu vou ganhar Então eu vou perder Não, não Eu acho que eu vou perder Então eu vou ganhar Tem que pensar assim, tá ligado? Ah, não, mano Ah, não, mano O cara conseguiu tirar de mim Não, agora foi boa Foi boa a jogada do cara Conseguiu tirar bem certinho de mim Na hora que eu avancei Ele pulou 3x1 Mas O Arthur tá doido, mano O carrinho dele é bem bonito Olha, mano Uma rosinha Com um azul ali Parece um que tem sky blue Não vi direito Mas parecia, né? Tirar aqui O cara foi no bush Ai Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Que essa bola não entrou Pegar o bush aqui dele Chutar ele Explodir ele Ah, não dá pra explodir O carro dele é indestrutível Vamos com o carro Temos tempo ainda pra empatar Pra virar Então Faz aqui o Flickzão Meu amigo Tomei Ih Mano Eu dou um flick daqueles Vai lá no teto quase Do 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 campo, mano Ai, ai Eu me ferrei Ah, não Quase Eu podia ter defendido Se eu pulasse antes Acho que eu Eu tava tipo Muito embaixo do gobo Já Ah, 4x1 agora Agora Ferrou, né, mano Não queria dizer nada Mas eu vou ter que imitar Agora pra empatar Essa partida Em um minuto e meio E o cara é bom na defesa E aí pior ainda Opa Ah, não Calma É bicuda Meu amigo Valeu, valeu Foi lá no ângulo Esse chute Foi um bom chute Agora Eu não achei que eu ia fazer Seriamente Que chutaço Chutaço 4x2 Ó, 1 minuto Agora tem tempo Tenho tempo aqui Pra empatar a partida Mas vou ter que Dar um correzinho, né Aqui Ah, não O cara me deixou zerado Ai, pegou a bucha aqui Voltar rápido Ah O cara vai na bola Ah, o cara não foi na bola, mano O cara não foi na bola Ali Tiramos Calma Vamos com calma Vamos com calma Tranquilidade Ah, ela agou What? Ah, mano Deu um lagzinho Tá bem na hora errada, né Como é que pode Ah, sabia que não ia pegar Nice, mano Ó, beleza 4x3 em 34 segundos É Luminati, né Mas Eu sabia que ele não ia pegar Ele ficou sem boost ali Vamos lá Tenho tempo pra empatar É só concentrar que eu consigo Pegar o boost E agora ter calma Essa é minha chance Ah Não Meu Deus Trolei Entreguei a bola do jogo Ai Ah, não, mano Eu fui errar aquele gol Ai, ferrou O que? Eu nem toquei na bola What? Não, não Eu entreguei, entreguei Eu podia ter feito aquele gol O cara vai fazer um ceiling shot em mim ainda Gol Não, o cara errou Bom GG de qualquer forma Foi um bom jogo Foi bem disputado, né, mano 4x3 É, o que tem dele é Sky Blue, mano Eu percebi Ó, bonito o carro dele, mano O que tem Sky Blue ali com Parecia um bubble Não vi direito O black market dele Mas, enfim, mano 4x3 que pra ele foi um jogão Que era champion, né Eu era diamante 3, se não me engano Mas, enfim Vamos procurar aqui a próxima partidinha É o mesmo cara É o mesmo cara, né É meio óbvio Achou rápido Então Só vamos Vamos tentar fazer a nossa revanche aqui Contra o Arthur doidão O K-Off já foi pra ele, né Já começamos na merda Já começamos na merda Opa Aí, aí, aí Ele facilitou Aí ele facilitou pra nós, né Só deu o passe E faz aí Aí eu fiz Então foi assim que rolou esse gol Meu Deus Só vamos, mano Vamos que eu preciso fazer minha revanche Pegar os dois boost Vai ter que chutar, hein Ah, ele vai pegar aquele boost lá Nice Nossa, tirei dele de novo Eu tirei dele de novo Eu achei que ele ia conseguir pegar Meu Deus Tirei dele duas vezes Nice, nice 2x0 Primeira vez que eu tô na frente, acho, desse cara Primeira vez que, na verdade Ah, não Ele tinha feito 4x1 antes, né Ele tinha feito 4x1 antes Vem, vem, vem Cara, tô dando fake, mano Que cara malandro Calma O cara tá, o cara tá, tá ligeirão Tem que pegar o boost Ih, o cara Ah, errei o boost Ih, não enfriou a bola Calma Não ganhou o cara aqui Ah, não deu Ah, não Não creio numa coisa Não creio numa coisa dessas, mano Esse foi um gol de sorte Um gol de muita sorte, né Ó, a bola sobrou perfeitamente com ele Mas enfim, vamos lá 2x1 Tamo na frente ainda Então nada que Que a gente possa reclamar, né Nossa Nice Que é gol Que é gol, beleza 3x1 O cara mandou 3, nice one Eu acho que ele tá ironizando Mas vamos dar um tanks aqui É, ele tá ironizando Certeza que ele tá Tá pistola Geralmente quando os caras mandam Muitos nice one E principalmente no lance desse Que foi de sorte Mas o cara não pode reclamar Porque ele teve um gol de sorte Antes também, então, né Tamo na mesma, filhão Ih, tomei Nooo Meu amigo Agora vamos dar um nice one Mas agora não é na ironia, não Foi o cara me deu um fake Dos brabo, né, mano Nossa, esse fake dele Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom 3x2 Ah, tomei Ah, mano Olha aí, mano Eu podia mandar agora 5 nice one pra ele Tá ligado Mas não vou mandar Porque Se não for Causar mais Mais Stress na partida Só vamos Ah, não Vou tomar outro Meus amigos Ah, ele chutou lá No cantinho O cara chutou lá O cara já virou, mano Não, não Eu vou ter uma revanche, hein, Arthur Eu vou ter a revanche Eu vou ter a revanche Na real Já tô tendo a revanche, né Tenho que me vingar dele Isso sim Vai tirar O cara tirou Que miserável Pega lá Ah, mano Foi muito fraco O Atafraeusley Foi muito fraco Esse chute Ai, errei o bush Agora eu pego Vai flickar O que ele vai fazer Não vai fazer nada Ih, ele foi no bush Ih, ele foi no bush E entregou o gol Entregou o gol Chutar no Meu Deus do céu Meu Deus Eu tinha a intenção De chutar no cantinho sim Mas Eu quase trollei, né Quase errei o gol Foi isso que aconteceu Quase errei o gol Vamos lá Aqui, mano Esse Arthur aqui Tá dando umas partidas Disputadas com ele, hein Tirar Ih, ele é robust Valeu, Arthur É nóis Ah, tentei fazer uma jogada Que eu nunca fiz na vida, né Isso que dá Tentar inovar Só dá cagar Tentei fazer uma coisa Que eu nunca fiz na minha vida Juro Juro pra vocês Cadê ele? Beleza Vamos tentar fazer a nossa jogada Agora Meu amigo Esse foi um flick bom, hein Meu Deus Que golaço Essa ele não quer pegar Pro pé logo Ó, thanks Ah, não Ah, cliquei no botão errado Trolei Ah, não, cara Ah, perder um gol desses aí Aí, aí Eu mereço Eu mereço perder essa partida Vou implicar Ok Vou jogar pro lado aqui Ah, não Nome nem meio errado Opa Tá lá dentro, mano Tá lá dentro 6x4 Vamos lá Não vamos dar chance pra Arthur Agora não Ele, acho que ele nem ficou Na frente no pacar Ah, não Ele ficou assim Ele virou a partida No começo O cara é sedento Por gols, hein Esse pau fiz merda Esse pau eu caguei Nossa Peguei, peguei Agora Ah, não, mano Miss click Ah, não, cara Eu dei miss click Aí eu peço pra perder, mano Eu erro uns bagulho desses, tá ligado Que nem eu acredito Agora ele vai me dar e flicar de novo Beleza, gente Tira Esse cara gosta de flicar cedo Então Vamos deixar ele flicar cedo Ah, o cara não tá caindo nos meus fake challenge Esse boost é meu Sai, Arthur Sai, Arthur Porque esse boost é... Meu, sabia Sabia que ia vir pra cima Nice, mano 7x4 Agora 3 gols de diferença 1 minuto E pouco Dá pra segurar de boa Só não tomar gol de kickoff agora Vamos lá Só não tomar gol de kickoff Que é Beleza Nossa, mano Olha o domínio dele Foi um bom domínio E a gol Tá lá dentro Tá lá dentro, mano O cara acha que tá pistola com ele mesmo, né O cara tá mandando gol de pés ali Vou dar um tags, né Só pra Só pra entrar na brincadeira, né Só pra entrar na zoeira Tirar a bola aqui Tá 4 gols 1 minuto Ok, Arthur Ok, o cara mandou no watch a save Esse é... O cara tá provocando, hein Vai tá bravo Porque tá perdendo Tem gente que é assim Só é legal quando ganha Mas quando tá perdendo é chato, tá ligado Mas fazer o que, né Ai Que O cara pulou bem na hora que eu explodir ele Ah, não Aí eu me ferrei Aí eu me ferrei Vai flicar, vai flicar Eu fui... Não flicou Não flicou Nice, mano Foi um bonito gol Ele não flicou Acho que ele viu que eu pulei já Pra defender um flic ali Mas ele foi pro baixo Foi inteligente Foi intelligent Ah, não, mano Ah, não Ah, não 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 Calma, calma Vagabos Tá 2 gols de diferença ainda Eu sei que tu gosta de entregar no final Mas Só acertar esse kickoff Beleza Agora é só pegar o bush aqui Concentrar Deixa ele fazer o que ele quer Opa Aí ele entregou Ah, não foi gol certo Ah, não Não creio Não creio Não pode ser Eu não vou falar nada Mano, o cara Deu o melhor bump da vida dele O cara me chutou Lá na casa da mãe Joana Nossa, obrigado senhor Acho que agora sim eu ganhei Ah Aí Beleza Beleza Aí, nice GG, mano Foram duas boas partidas com o Arthur E É, ele não mandou GG É, mano Tem gente que é assim, sabe Tipo, não Não manda GG quando perde Só quando ganha Acho engraçado Mas enfim Foi duas belas partidas Isso não tem como negar Uma é ligando de 4x3 Outra agora deu 8x7 pra mim E mano Foram duas boas partidas aqui contra o Arthur O cara é champion E mano Espero que vocês tenham gostado E do vídeo Um verãozinho aqui Ranked Fazer um tempo Já que eu não jogava E não trazia pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não se esqueça de deixar aquele like Me ajuda demais, tá ligado E também se inscreve Se você não é inscrito Que só ajuda a dois, tá ligado E é isso, galera Até o próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui